Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Que maravilha, mais um Espaço Feminino para nós conhecermos, falarmos de tantas coisas legais, né? Não sei se você está acompanhado, pode ser seu primeiro dia que está vendo aqui o Espaço Feminino. Bom, o nosso programa a gente trata sempre de saúde, de assuntos diversos que a mulher se importa. Então, a mulher está envolvida em todas as áreas, né? E é interessante isso. Você pode mandar sua opinião, sugestão de tema para cá, para a gente colocar aqui e trazer em pauta, tá bom? Então, deixa aí nossos contatos. Entre em contato com a gente mesmo. Pede também uma oração. Fala o que você quiser falar. O Espaço é seu, a Boas Novas é sua e nós queremos, sobretudo, agradar a você, o seu coração, levar para você o melhor conteúdo. Se você estiver também aqui no Rio e quiser participar do Espaço Feminino como profissional, como fazer aqui o nosso bate-papo, para cantar também, adorar o Senhor, a gente sempre tem um espaço aqui muito legal, para a gente ouvir louvores, apresentar tantas pessoas que têm feito trabalhos e tocado corações através da música. Também manda o seu contato para cá, sem dúvida nenhuma. A produção vai entrar em contato contigo e você vai ter a oportunidade de estar aqui com a gente, tá bom? Entra lá no nosso site, veja a programação, conheça a Boas Novas, se torne um semeador da Boas Novas. O que é isso? Semeador são parceiros, pequenos parceiros que fazem a televisão, essa rede de comunicação, caminhar, crescer e avançar. E nós contamos com você. São pequenas formiguinhas, né? Que através de um real por dia, com o que podem, nos ajudam e muito a construir algo maravilhoso para abençoar a vida de tanta gente, tá bom? Então, compartilhe essa novidade, compartilhe aí com todo mundo. Um beijo para São Paulo, um beijo para BH, que está aí entrando agora na nossa rede. Deus abençoe vocês e um beijo para o Brasil inteiro. Fica ligadinho com a gente. Bom, hoje nós vamos falar sobre algo bem interessante. Sobre cirurgia bariátrica. Às vezes a gente ouve assim, acha que é uma solução, né? Para o nosso problema de peso, sobrepeso. Mas será que está sendo feito de forma adequada? Como é os riscos, né? O pós-cirúrgico. O antes, né? O preparo para fazer essa cirurgia. É indicado para quem? E hoje você vai saber tudo isso aqui com os nossos especialistas. Quero apresentar para você a Fernanda Galhardo, que é psicóloga. E tem, envolve aí tudinho, né Fernanda? Obrigada pela tua presença. Obrigada pelo convite. Essa área, né? Muito, muito. A gente vai ver que envolve muito a questão psicológica. Antes e depois. Antes, durante, depois, em todos os momentos. Perfeito. O José Luiz de Lacerda, cirurgião, faz cirurgia bariátrica. Sou cirurgião bariátrica. Aham. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite. Fica à vontade aqui e esclarece todos os pontos. Com certeza. Como é feito tudo isso aí. A Roberta Vilela é endocrinologista. Obrigada pela tua presença também. Obrigada pelo convite também. Espero poder contribuir nesses maiores esclarecimentos. Sem dúvida nenhuma. E nós temos aqui o Nani Costa, que vai louvar aqui pra gente, mas também passou por uma experiência, né? Sim. De cirurgia. Muito bom, graças a Deus. Obrigada por vir. Obrigada pelo convite. Vai ser muito bom falar um pouquinho sobre esse processo todo. Além de adorar o Senhor, né? Sim. Com liberdade, com amor e com gratidão. Então, vamos começar? Tem muita gente que ainda não sabe o que é a cirurgia bariátrica. O que é essa cirurgia? A cirurgia bariátrica, ela tem uma indicação específica para pacientes que detêm um grau de obesidade. Nas regras atuais, hoje no Brasil, são os pacientes que têm obesidade grau 3, acima de 40, de índice de massa corporal, e pacientes de grau 2, de 35 a 40, com doenças associadas, tipo diabetes, hipertensão, gordura no fígado, apneia, deslipidemia. São alterações do colesterol e triglicerídeo, dentre outras, né? São várias doenças associadas. Então, esses pacientes passam a ter indicação, principalmente pelo fato de ter um maior risco da sua saúde. Alguns confundem a cirurgia, a indicação da cirurgia bariátrica, como uma cirurgia estética, e não é. A cirurgia bariátrica visa, basicamente, corrigir as doenças associadas para que o paciente tenha a condição de ter uma vida de melhor qualidade. Porque a gente também tem visto que a sociedade já está caminhando pelo sobrepeso, né? Sim. E aí também a procura pela cirurgia tem aumentado em relação a isso. Eu conheço pessoas que não têm esses quadros, né, que você falou, problemas de saúde, realmente, é mais o sobrepeso, e querem fazer cirurgia e procuram rede pública e rede particular. Como é que funciona isso? Hoje, hoje, no Rio de Janeiro, existem alguns serviços que fazem pela rede pública. A fila é bem longa. E os serviços privados têm feito com um volume maior. Houve um aumento substancial das indicações e do número de pacientes que estão sendo operados. Acredito que seja pela facilidade ou pela brevidade, entre aspas, que os pacientes gostariam de ter em resolver um problema. Perder peso rápido. Perder peso rápido. Na realidade, a cirurgia é apenas uma ferramenta no decorrer desse tratamento. Eu costumo dizer que a obesidade é uma doença crônica e sem cura. Ele vai ter que cuidar para o resto da vida. Não pode retornar aos velhos hábitos, ele pode fazer ter ganho de peso. O interessante é essa pergunta aqui. É irreversível a cirurgia? Depende da técnica utilizada. Existe um número grande de técnicas a ser executado. Hoje, as que estão mais em voga, algumas são reversíveis, outras irreversíveis. Perfeito. Então, a gente está vendo que é algo bem particular. Não é assim para todo mundo. Não. A gente tem aqui a Fernanda, que é psicóloga. Você falou que é antes, durante e depois. Como é esse antes? Como é que eu consigo ver que você está em um padrão adequado, pronto para fazer uma cirurgia? A gente precisa entender, primeiro, que a obesidade, além de uma doença crônica, ela é uma doença multifatorial. Então, ela é o resultado de uma série de elementos. Então, isso vai muito além do corpo. Isso vai muito além do aspecto físico. A gente envolve a nossa cultura, a gente envolve o nosso comportamento, isso envolve as nossas relações, a nossa percepção. Então, para que essa pessoa se adeque a um corpo novo, que vai se relacionar de uma maneira nova com todo esse contexto, a gente precisa também ajustar o ponto de vista comportamental, psicológico. O que eu acho interessante é que o corpo, ele recebe o alimento também de uma forma diferente. Muita gente, às vezes, quando faz cirurgia, não está tão preparada a isso. A gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Mas a gente quer convidar o Nani para vir aqui e cantar com a gente e adorar o Senhor com a música Tudo Por Nós. Ainda que os montes se levantem E queiram se lançar contra mim Ainda que uma fenda na terra Deseje me tragar para si Confiarei em Deus No Seu amor por mim Pois entregou sem meu querer Tudo eu Tudo eu entregarei Tudo posso fazer Mas Ele tudo pode em mim Vida Ele já garantiu Te forçar Para viver por ele Já conquistou pra nós Cristo Ele é meu Salvador Deixar Agora ser Senhor Te deixará na mão Ainda que as muralhas se ergam Na intenção do meu reagir Ainda que por um tempo me esqueça Nem a morte pode o impedir Nem a morte pode o impedir De nos trazer perdão O Seu amor sem fim Invalidou o nosso parecer Tudo devemos dar Como vamos fazer Mas Ele tudo pode em nós Vida Ele já garantiu Te forçar Para viver por ele Já conquistou pra nós Cristo Ele é meu Salvador Deixar Agora ser Senhor Te deixará na mão Vida Ele já garantiu Para viver por ele Já conquistou pra nós Ele é meu Salvador Agora ser Senhor Nunca te deixará na mão Hoje aqui no Espaço Menino Estamos falando sobre cirurgia bariátrica A gente sabe que já Essa palavra, né? A cirurgia bariátrica Que já se popularizou bastante Até a cirurgia Como o próprio Como o Dr. José falou Também Mas Ela é Algo bem Interessante Para a gente conversar E trazer aqui para você Para você conhecer, né? Que existe todo um preparo Não é qualquer pessoa Não é de qualquer forma Não é em qualquer lugar E existe Reações Na verdade toda cirurgia, né? Não importa qual for É muito sério Sim E a cirurgia bariátrica É bem delicada também Porque ela vai te levar Numa situação depois Do pós cirúrgico Que também é bem delicada Vamos falar sobre isso Como é que Antes desse processo Como é que a pessoa Se prepara Para fazer essa cirurgia Porque algumas cirurgias A gente sabe Ela simplesmente tem que fazer Tem que intervir Agora a cirurgia bariátrica Geralmente é uma coisa pensada, né? E analisada Como é que é esse processo? O preparo para a cirurgia Ele é bem amplo Porque ele envolve Uma série de profissionais, né? Então envolve Avaliação psicológica Inclusive é interessante Você falar que vocês Trabalham juntos, né? Sim, somos da mesma equipe Envolve Avaliação psicológica Envolve Um acompanhamento nutricional A avaliação Da endocrinologista E aí a doutora Roberta Vai poder falar melhor Sobre o trabalho dela Mas do ponto de vista psicológico O que a gente faz Em pré-operatório É uma avaliação Então a intenção é Recolher informações Sobre a rotina dessa pessoa O que ela tem de hábitos Que são ajustados Que são favoráveis O que ela possui De repente de hábitos Que não são favoráveis E já começar Desde o pré-operatório Esse processo de reorganização Porque é o que a gente fala Para os nossos pacientes Com muita frequência Se você busca Um resultado diferente Você precisa Construir hábitos diferentes Hábitos diferentes Existem também traumas, né? Já vi muitas pessoas Conheço amigas minhas Que por causa De alguns traumas Ficaram obesas Porque elas De alguma maneira A fuga delas Era alimentar Existem os quadros De compulsão alimentar E nesses quadros A comida Ela é uma válvula de escape Então a gente recebe Uma quantidade muito grande De pessoas Com um nível de ansiedade Muito alto Porque na verdade A comida Ela é uma fonte de prazer E é uma fonte de prazer Muito acessível Todos nós aqui Conseguimos facilmente Ter acesso à comida Nem precisando De sair de casa Você liga para algum lugar E você tem comida ali fácil Então ela acaba sendo Uma fonte de prazer E a gente precisa Aprender a organizar isso A comida não é o único Recurso que pode Oferecer isso Para uma pessoa Se essa pessoa Se submete a um tratamento Como esse Que tem uma proposta De mudança Muito radical E aí você pode Falar muito bem Sobre isso Sem tratar Essa questão Isso vai gerar Problemas futuramente Com toda certeza Perfeito Roberta, como é que você Atua nessa área? Sim, o paciente Ele é indicado Para cirurgia bariátrica Principalmente um clínico Ou um cardiologista Ou o próprio endócrino Algum médico Algum profissional da saúde Ele tem que recomendar Essa cirurgia para esse paciente Mas não quer dizer Que ele vai se encaixar Nos propósitos Por isso tem que ser A avaliação multidisciplinar A gente tem que avaliar Quais são as doenças prévias Que esse paciente tem Como qualquer cirurgia Você tem que estabilizar Essas doenças Ele pode operar Com as suas comorbidades Diabetes Hipertensão Apneia do sono Quadro de colesterol alterado Triglicerídeo Vem a parte psicológica Muitos vêm com transtornos alimentares Compulsão Depressão Insônia Então a gente tem que organizar Esse paciente Clinicamente Laboratorialmente Fisicamente Psicologicamente Para ele estar bem preparado O tempo que houver necessidade Tá Não é o tempo A equipe não estipula um tempo É o paciente que se coloca esse tempo Se ele precisa de 3 meses Para organizar sua alimentação Para iniciar uma atividade física Para compensar um diabetes Para melhorar seu tratamento Da hipertensão Ele precisa desse tempo Quando ele estiver preparado Globalmente Ele vai ser encaminhado ao cirurgião Que vai estabelecer As técnicas cirúrgicas E aí depois vai iniciar Todo esse processo Mais fino Para a cirurgia Eu acho isso que é interessante Tem um processo Tem um processo de seleção De fases De estudos De tratamentos De acompanhamento Sim, muitas vezes Esses pacientes Vêm descompensados Para que a gente possa Dar prosseguimento ao paciente O paciente chega Ele acha que a cirurgia Vai ser marcada no dia seguinte São imediatistas Hoje em dia É tudo pra ontem É, muito rápido Então nós temos que ter Essas avaliações Que já foi dito aqui Para o psicólogo Nutricionista Do endócrino Fundamental E também Nas mulheres E do ginecologista E é importante Ressaltar isso Porque a gente Frisa bastante isso E infelizmente É a grande maioria Das mulheres Que são obesas No momento Que elas são obesas Elas têm Uma baixa autoestima Elas têm Libido baixo Elas têm vergonha Dificuldades para ovular Tem dificuldade De ovulação E depois que operam Elas têm Eles recebem orientação Só podem engravidar Depois de dois anos De operar Fundamental E a grande maioria Dos pacientes Depois que E que ainda Leva um vício Porque vai que existe Uma gravidez Desperada também Então tem que ter muito Engravido fácil Com facilidade Então a orientação É que você tem que engravidir Depois de dois anos Perfeito Por isso é tão importante O acompanhamento No pós-operatório Multidisciplinar E o acompanhamento No pós-operatório O grande problema Que nós temos hoje É que o pré-operatório É obrigatório Esse acompanhamento Multidisciplinar Ele é obrigatório Para que a cirurgia Seja liberada Seja autorizada Mas o pós-operatório Não Então nós temos Uma quantidade Muito grande De pacientes Que rompem Com o tratamento Depois da cirurgia E acabam Se sujeitando Se submetem A uma série de riscos Alguns inclusive Muito silenciosos Eu queria saber Como é que foi Sua experiência? Como é que você viveu Tudo isso? Antes e depois? Então Eu já vinha Já Querendo fazer a cirurgia Eu pesava 190 quilos Então Já não tava Tava bacana Qual era a tua situação Naquela época? Respiração Aparentemente Os níveis De meia estágio Tava aparentemente Tranquilo Tava tudo normal Mas a minha A minha A minha respiração Tava muito comprometida A tua qualidade de vida Tava bem complicada Complicada Eu acordava Três vezes por noite Uau Minha esposa Me acompanhou bastante E pra dormir Dormia sentado Eu não conseguia dormir Deitado O sobrepeso Dificultava toda essa questão Dificultava a respiração E eu como trabalho com música Cantando Viajando Avião nem se fala Sentar na poltrona Não dava Então assim Além da estética É legal Mas a saúde Hoje eu consigo É Tenho outros hábitos Que a gente precisa Tô falando assim A pessoa que tá em casa Fala assim Mas ele tá bem Mas vamos ver a foto Que vai ficar mais clara Como é que foi a situação Como é que você tava antes né Então ali a foto antes É Você tava Você disse que tava com quanto? 190 quilos 190 quilos Dá pra ver realmente Bem Né Sobrepeso bem alto E aí você ali já Perdeu quantos quilos Desse processo? 70 quilos Hã? 70 quilos Eu fui embora É perdi uma pessoa Agora faltam algumas criancinhas Os bebês Eu peso Eu peso 59,60 Ah então Então foi eu e mais a minha filha Gente é muita coisa Foi quase a família né Mas enfim E aí como é que foi esse processo? Foi você Você Não é fácil não Você encarou como a cirurgia? É não é fácil Passou pelo psicólogo Até hoje Tem um ano e quatro meses que eu fiz cirurgia E até hoje nós temos acompanhamentos Precisamos ter esse acompanhamento Porque É uma mudança brusca Mas é uma mudança que necessita de acompanhamento e muito sério Né Ah porque tá tudo tomando os cuidados Mudou bastante coisa Não precisa Não precisa sim Porque como o doutor já falou Alguns casos pode Pode É Reganho de peso Exatamente Então Voltar né Pode voltar Então é um cuidado Hoje eu malho todos os dias Naquela época você fazia exercício físico? Ai meu Deus Não fazia não Conseguia É interessante mostrar o quadro né É Não fazia Você Teve algum problema que você Como a gente falou né Da questão de Se voltar a comida Foi desde a infância Educação na família O sedentarismo né Colaborou muito Era muito sedentário Era estúdio Música Igreja cantando Show Voltava pra casa É Não tinha Não tinha algo extra né E a gente acaba aprendendo né Com elas Com eles Que a gente Nos alimentávamos de maneiras erradas Verdade é essa Eu comia o que não precisava Hoje eu como o que eu necessito Preciso disso aqui pra me alimentar hoje E não é muito né Não é muito Tem os horários Tudo mais Cara acorda cedo Começa O dia tem 24 horas Se organiza E a gente precisa se organizar E se a gente Não nos organizamos A gente E alguma área Da nossa E etapa da nossa vida A gente queima as etapas E a gente acaba perecendo em algumas áreas Foi o que aconteceu comigo né Então Chegou um livro que eu não precisava chegar Mas cheguei Tem quanto tempo que você fez cirurgia? Um ano e três meses Tá Esse processo Pra você passar pra cirurgia Demorou quanto tempo Mais ou menos no teu caso? É Eu comecei Tive que fazer um acompanhamento Né Então tive que emagrecer Emagreci uns 10 quilos 15 quilos no máximo Que eu lembre E pra fazer cirurgia né Então durou uns 4, 5 meses Pra eu fazer E eu fiz Hoje eu tô morando no Espírito Santo Fiz pelo hospital evangélico De Cachoeira Itapemirim Doutor André Então Foi um processo Acho interessante isso Você falou 5 meses 5 meses pensando nisso Se preparando pra isso Emagrecendo Vendo as possibilidades Tem gente que não consegue Tem gente que para É uma Falha muito grande As pessoas Virem pro tratamento Imaginando que a cirurgia Por si só Vai dar conta De todas as demandas Verdade Você falou uma coisa muito interessante Você falou em organização E quando você fala Desse acompanhamento No pós-operatório Multidisciplinar Você tá se permitindo Organizar muitas questões Na sua vida Verdade A forma como você se percebe A identidade que você tinha A auto-imagem que você tinha Com 190 quilos É completamente diferente Da auto-imagem que você tem hoje Verdade E junto com essa questão Da auto-imagem por exemplo Vem uma série de outras informações O que o meu corpo consegue fazer O que o meu corpo pode fazer O que o meu corpo não pode Os limites né Os limites Se reconhece Se reconhece É A gente reconstrói Na verdade Uma identidade Como foi a sua cirurgia? Porque o doutor falou O doutor José falou Que tem vários tipos né De cirurgia A sua foi? A minha foi bypass Que é? Doutor explica pra gente Recorta um pequeno segmento do estômago Que fica com capacidade de 20 a 40 ml E o restante do estômago Ele fica lá dentro Não passa mais alimento no interior dele E faz-se um desvio do intestino Então o alimento passa mais rápido Por isso o bypass Ele bypassa o estômago grandão Que continua produzindo suco gástrico Que passa bire, suco pancreático Tudo direitinho Porém não passa mais alimento por ali E naquele segmento de intestino Só absorve alguns nutrientes Não todos Só depois que tem um contato embaixo O que acontece é a nutrição propriamente dita Eu queria fazer só um parênteses Se você me permite Por favor Ele está vivendo um momento agora Que é o momento que ele vai começar A ficar de mal com a cirurgia Eu costumo fazer uma colocação sobre isso Como assim doutor? Eu vou explicar Os primeiros 6, 8 meses pós cirúrgico O paciente está de bem com a cirurgia Está de lua de mel com a cirurgia Muito irritado, não parecia Porque ele está perdendo peso Ele está melhorando a qualidade de vida Todos os aspectos estão favoráveis O Altemir perde a identidade dele Porque ele não se reconhece Frente a tal perda de peso Que a Fernanda depois vai explicar isso melhor Com um ano Um ano e seis meses Ele estabiliza a perda de peso Então um ano e seis meses É o momento que nós temos que direcioná-lo Para a cirurgia plástica Para que ele ganhe novamente Sente a força de vontade Para continuar as medidas de suporte Nutricionais, psicológicas, atividade física É interessante relacionar isso e colocar isso Os primeiros seis, oito meses Se o paciente tiver um grande compromisso Com o procedimento cirúrgico Ele tem um resultado muito bom É a maior perda de peso Por isso que eu te falo que é lua de mel Agora ele está num período que ele A cirurgia não vai ser boazinha para ele É uma lua de mel Mas é uma lua de mel tortuosa Porque existe alimentação Como essa alimentação depois da cirurgia? Ele vai direto comer um hambúrguer? Como é que é essa parte? As escolhas são diferentes Mas existe aquele processo do líquido, né? Que eu ouvi falar primeiro Como é que é? Conta para a gente Varia de equipe para equipe Nosso grupo tem por hábito de usar a dieta líquida durante trinta dias É claro que os primeiros quinze dias são a líquida restrita mesmo Coada bem, ralinha E a partir dos quinze dias restantes É uma líquida um pouquinho mais grossinha Mas são trinta dias de dieta líquida Você falou trinta dias de dieta líquida Trinta dias de dieta líquida Sem a cirurgia já não emagrece bastante? Ou é a cirurgia ela vai fazer? Não, porque Infelizmente existe um conceito que os pacientes As pessoas falam de uma forma geral Eu só como uma vez por dia, duas vezes por dia Isso está completamente equivocado O correto são seis refeições diárias Porque no momento que você vai comer Você vai comer um pouquinho Você vai ter a sensação de saciedade Os nutrientes, doutor, nessa dieta líquida Como é que elas são trabalhadas? Perdão, não entendi a sua pergunta Os nutrientes da alimentação Nessa dieta líquida, trinta dias É um período bem longo Que pode até levar a uma doença Se ela for feita de forma normal Você vai comer praticamente de tudo Pode comer... Você vai comer de tudo Só que a forma vai ser líquida É líquida Vai estar bem balanceado os nutrientes Como é que foi que você viveu essa situação? É, minha esposa que o diga também, né? Teve uma fase desse Depois dos 15 dias Água de coco, né? É... Tem bastante coisa bacana Que dá pra gente suprir as nossas necessidades De frutas A gente sabe que a gente pode fazer os sucos, né? De vitaminas Mas depois dos 15 dias Eu falei assim, rapaz Eu tenho vontade de comer feijão Aí eu falei, mas feijão não põe Eu falei, não Bate até ficar bem ralo Você queria gostar Mas graças a Deus Dá pra passar sim Dá pra passar É o foco Na nossa prática A gente tem visto isso com frequência Que o paciente quer mastigar alguma coisa Isso Então nós sugerimos Que ele consiga mastigar a gelatina A gelatina se torna líquida no estômago Que ele possa fazer algum sacolé E mastigar o sacolé É uma forma Mas olha que coisa interessante, né? Você falou da tua experiência na dieta líquida Você falou de vontade de comer Isso Isso é uma coisa que no pré-operatório A gente trabalha muito No pré e no pós-operatório Existe uma diferença entre você sentir fome E você sentir vontade de comer É diferente No pós-operatório é óbvio que você vai sentir vontade de comer muita coisa Mas você começa a ter esse controle Isso é uma coisa que a gente trabalha muito em terapia, né? Com esses pacientes A gente trabalha justamente a capacidade de você desenvolver recursos E controlar a vontade de comer A compulsão alimentar Ela anda ali lado a lado com esse impulso e o desejo Então você sente desejo por alguma coisa e você não tem controle A necessidade da saciedade é muito grande E aí você vê como isso aparece inclusive no pós-operatório E é muito confuso para o paciente passar por essa experiência Sem o suporte que você tem, por exemplo É muito importante você ter o suporte de todos os profissionais Para entender o que significa isso hoje E de que forma você pode se organizar com isso hoje E da família, né? Que ele falou, coitada da minha esposa Não, mesmo Não, mesmo Um beijo para ela, Elisângela Um beijo para Elisângela E, nossa, me acompanhei todos os processos Desde a internação Ela que fazia tudo Todas as alimentações Até hoje Legal A gente acaba, hoje a gente está descobrindo alimentações Que, nossa, porque a gente não descobriu isso antes É tão gostoso quanto Tão prazeroso Prazeroso, gente É realmente mudança de hábito, né? Sim, sim Vocês falaram muito da questão da autorização Quem é que dá essa autorização para fazer essa cirurgia? Como é que é esse processo? A autorização é feita no sentido dos planos da medicina privada Tá Você tem, para que você constitua um laudo O paciente tem que ter Se encaixar no quadro, né? Os critérios, né? Que são colocados, como já citei aqui anteriormente E um parecer favorável da endócrino, psicóloga, nutricionista E se for mulher, também ginecologista Claro, em algumas situações Do neuro, que o paciente tem patologia às vezes da coluna Ou às vezes do psiquiátrico Quando necessário Do cardiologista Mas aí já faz parte do risco cirúrgico Tá Na rede pública, o senhor sabe... Na rede pública, existem alguns hospitais no Rio de Janeiro que fazem Aqui seria o Hospital de Ipanema Hospital Carlos Chagas Hospital do Fundão E também passa por todos esses critérios Sempre Sempre Perfeito Eu acho que é interessante a gente colocar Que assim, no primeiro mês Apesar da dieta ser líquida Dá essa impressão que o paciente pode estar com fome Mas a cirurgia, ela realmente tem vários mecanismos que dá saciedade Então, apesar de ser uma dieta líquida Em etapas, o paciente em momento nenhum Ele não sente fome Existem mudanças de hormônio Existe um aumento do hormônio da saciedade Uma diminuição do hormônio da fome Existe preparo psicológico, preparo nutricional Visitas semanais ao cirurgião Tudo isso vai conscientizando o paciente Mas fisicamente, ele tem uma muito menor teor de fome Pela cirurgia bariátrica Esse corpo modificado, no caso Ele falou que os nutrientes são absorvidos mais abaixo do estômago Mas completa essa absorção Ou precisa de algum tipo de reposição, suprimentos? Acho que é melhor você falar Precisa sim Infelizmente, a necessidade diária dos pacientes Não é completa, base via alimentação Já que existe um processo de desabsorção Então, todos os alimentos que eles ingerem Seja no primeiro mês e por toda a sua vida Existe um mecanismo de desabsorção no intestino Então, algumas vitaminas chaves Por exemplo, cálcio, ferro, B12, ácido fólico Muitos vão ter um teor menor de absorção Então, diariamente esses pacientes Têm que fazer a suplementação com polivitamínicos Isso que é importante também destacar Diariamente Eles não podem deixar de utilizar Muitos, infelizmente, após o segundo ano Terceiro ano Deixam de usar Porque estão se sentindo muito bem E pode deixar um pouco carente Acho que podem deixar Não, completamente errado A desabsorção vai acompanhar por toda a sua vida Então, a suplementação vai também por toda a vida Com a alimentação ajustada Isso com a alimentação ajustada E a suplementação para garantir Melhor qualidade de vida Evitar quadros desnecessários De anemia Perda de peso desacelerada Ou ter uma perda demais, demasiada Isso tem que estar em acompanhamento Que o paciente pode reganhar peso Ou ele também pode perder peso demais E também for um quadro de desnutrição ou baixo peso Que também é desfavorável Então, ele tem que estar com o peso adequado para a sua altura Tentar adequado para a sua idade Evitar o retorno das doenças prévias Diabetes para não retornar Hipertensão Quadros articulares Então, tudo isso tem que ser observado Tem que ser monitorado por uma equipe médica Uma equipe multidisciplinar A gente vê pessoas que fazem cirurgia E tem um resultado muito bom E tem pessoas que a gente já vê que voltam Que tem um resultado ruim É justamente sobre isso? Justamente É a falta do acompanhamento médico Acompanhamento clínico Deixam de fazer exames periódicos Deixam de ir a nutricionista Deixam de ir a psicólogo Não retornam mais à equipe Acham que a situação da obesidade foi resolvida E não foi E não faz isso a educação Não faz a reeducação alimentar E voltam os velhos hábitos E o regante peso pode voltar a qualquer momento da sua vida Nós estivemos agora No final do ano passado Em um congresso internacional Levando um trabalho Onde a gente falava justamente sobre isso Esse movimento do paciente De abandonar o tratamento em algum momento O que acontece é que na maioria das vezes Essas pessoas se dão conta Da necessidade de tratar a obesidade Quando a doença Ela vai tomando um caráter físico Ela incomoda fisicamente Ela é percebida fisicamente Pela dor Pela dificuldade da respiração E aí os pacientes se dão conta De que eles precisam tratar a doença A cirurgia Como propõe uma perda de peso muito acelerada Essas comorbidades Esses desconfortos Eles vão diminuindo também muito rápido Assim como a perda de peso E aí os pacientes eles entendem Que pronto O meu tratamento já deu certo Porque eu estou me sentindo bem naquelas áreas Já tive sucesso no tratamento Não tenho necessidade De continuar indo a endocrinologista Indo aos profissionais O que é um grande erro Porque como a gente falou anteriormente É uma doença multifatorial E a cirurgia é só uma ferramenta E existem fatores que estão envolvidos E que são muito silenciosos Tudo que a Roberta acabou de descrever Só é percebido quando algum problema Já surge Já surgiu Mas se tiver feito acompanhamento Vai ser detectado Exame de sangue E tudo mais Daqui a pouquinho a gente volta com mais Espaço Feminino Falando sobre cirurgia bariátrica Não sai daí Continuando falando sobre cirurgia bariátrica Eu queria saber do Nani Como é que foi para você A tua experiência depois da cirurgia Como é que foi todo esse procedimento Como é que você Até hoje vai para sempre Viver essa experiência As mudanças são notórias E toda mudança Seja ela boa ou ruim Vai gerar alguma coisa Graças a Deus tem sido boa na minha vida Porque eu tenho feito os acompanhamentos E é necessário sim fazer os acompanhamentos Estou bem ressaltado nesse bloco que passou Como é que você está? Você está direitinho? É Graças a Deus Estou caminhando E sempre fazendo exercício Durante uma hora Uma hora e quinze por dia Antes eu não corria Hoje eu corro Estou correndo Estou caminhando Tem muita gente que está assim A gente olhando fisicamente bem E não consegue correr Não consegue Então você já venceu mais É Exercício físico é primordial até A nossa vida O resto da nossa vida Você consegue fazer atividade física todos os dias? Estou fazendo atividade E a gente que trabalha com arte Com música Ou seja Se expõe A gente nota Querendo ou não É um negócio interessante Que as pessoas conseguem enxergar a gente mais mágoa do que a gente mesmo A distorção da autoimagem É Porque a sua perda de peso Ela é muito mais acelerada do que esse ajuste da autoimagem Então é por isso que o acompanhamento é importante Exatamente Não precisa regular isso Eu acho que também tem aquela questão aqui Ele se viu emagrecendo Então ele foi se acostumando com aquilo Aí depois vem um pouquinho Ele se acostumou com aquilo Ele não se viu Tem muita gente que cruza contigo Que faz um ano que eu te ver E quando eu te ver Não Eu passo na rua Digo um oi A minha esposa fala assim Ué, tu não conhece? Eu falei, conheço É fulano Ela não falou contigo Ela não me reconheceu Ela, meu Deus Vai ser assim sempre? Eu acho que sim Aí eu tenho que chamar a pessoa Oi, sou Nani Nossa, o que aconteceu? Tu tá doente? Eu falei, não, estou doente Por conta Eu tô feliz pra caramba Eu tô saudável Eu estava, né? Eu estava doente, né? Então, graças a Deus É um acompanhamento que eu faço todo mês E tem dado resultado O doutor acabou de falar Não é um milagre Não é um milagre É uma parte do milagre É uns 50% da facilidade que nós temos com a cirurgia Mas outros 50% não fogem não É contigo mesmo Então, meu irmão Tem que ser forte Corre atrás Seja forte Faz Eu indico sim Né? Em último caso Indico falar E acompanhamento psicológico é primordial Porque a gente sempre tá, né? Será? Sabe o que eu queria saber de ti? O que foi o mais difícil? O mais difícil da cirurgia? Não, desse processo todo Desse processo todo É O mais difícil Primeiro que assim Além da minha saúde Né? Eu olho pra vida Meu filho tá com 2 anos e 6 meses Então Eu decidi fazer cirurgia também pela minha vida Pela minha saúde Pela vida da minha família Eu já tinha nascido quando você fez cirurgia E hoje eu tô morando assim Em frente à praia Eu falei assim Eu vou querer correr na praia Com meu filho Numa praça Ele vai correr primeiro do que eu Ele vai falar o quê? Papai, vambora Eu falei Eu não quero ouvir isso Brincadeira Mas é sério Eu falei Meu irmão, então eu vou correr Eu quero brincar com meu filho Eu não brincava Hoje eu corro com ele Eu quero viver pra ele Entendeu? Eu quero ter qualidade Então essa foi a tua motivação Foi minha motivação O que foi difícil O que foi difícil Sim, a motivação é tanto Que a dificuldade A gente já não consegue enxergar muito Mas assim É dificuldade É A organização de A gente tem uma Uma doutrina nos horários De alimentação Eu acho que a parte mais difícil É essa doutrina É uma doutrina É É uma doutrina O ser humano tem que ser doutrinado desse jeito Essa doutrina tem sido difícil Por quê? Como era a tua e agora qual é? Porque a gente passa a essa Eu acabo de falar que tem pessoas que chegam lá E era o meu caso também Ah, eu acordo de manhã Eu não tomava café há dez anos Não sabia que era café com leite, um pão, um biscoito Dez anos Eu não acordava Eu não sentia fome de manhã Pela manhã tu não comia Não comia Não comia Não achava necessidade Então era o almoço e a janta Então assim Muito almoço e muita janta O que o doutor acabou de falar São seis refeições Não é da pessoa Cirurgia bariátrica não É do ser humano É do ser humano É muito interessante falar isso Ressaltar né Qualquer pessoa É interessante isso Porque ele tá falando assim Que ele comia das vezes Por exemplo Eu tenho o hábito de comer Várias vezes ao dia Sim, ótimo Mas existe essa população realmente que come né Muita gente No almoço e só Eu tô alimentado Porque ele tava realmente com fogo O que a gente leva Na verdade O que a nutricionista leva como proposta A gente não fala nem em dieta A gente fala em reeducação alimentar Nós somos mal educados Não só os pacientes de cirurgia bariátrica Mas eu acho que boa parte de nós Então na verdade essa proposta que hoje ele incluiu na vida dele É o normal pra todos nós Sim Não tem nada de tão diferente De uma organização De um processo de reeducação alimentar Que qualquer um de nós faria Isso também vem da cultura familiar né Do que a gente acha normal Porque por exemplo Eu tava até comentando um dia desse com uma amiga minha Hoje é tão normal a gente comer pão né E hoje em dia os médicos estão tudo cortando os nossos pães Aquelas coisas que pra gente era o bolo da mamãe Que é só manteiga É o mais interessante Mas só que não faz bem Só que pra gente era aquilo que era o normal Mas a gente aprende a comer A saúde né doutora A saúde está na mesa É A saúde está na mesa A valorizar as outras coisas É muito bacana A valorizar os outros alimentos Quantos de nós não viemos daquela ideia dos pais e dos avós De que a criança saudável é a criança gordinha É Eu falei isso ontem Né Eu tenho feito essa colocação É Agora você tem a outra questão Que é Depois da cirurgia Depois daquela época romântica Que você falou né É Linda com a cirurgia Que perde peso Aparece aquela situação De ter que De algumas gorduras Alguns excessos de pele Que fica no corpo Como é esse procedimento Essa etapa Essa etapa A gente reserva Pra um período que o paciente já teve uma perda substancial Perda de peso Do excesso de peso Ele pode fazer a correção Porque realmente fica um excesso de pele Muito grande no abdômen É Nas mulheres cai muito a mama Aparece também na parte Do braço E das coxas Isso é corrigido Tudo isso é corrigido Através de cirurgia reparadora Não seria nem plástica Seria reparadora né No sentido de Melhorar Não só o contorno Mas o aspecto estético Realmente fica muito difícil Às vezes Pra ter o paciente Se mobilizar Ou até conseguir Algum tipo de roupa específica Eu já vi Assaduras né Algumas complicações Realmente com a pele Por conta disso E a gente reserva Exatamente Estratégicamente Nesse período De um ano e seis meses Pelo menos essa é a conduta Que a gente absorveu Como mais interessante Porque é o período Que o paciente Chega naquele estágio Que ele para De perder peso A grande maioria Isso não é regra Então é o momento Que você Direciona o paciente Para a cirurgia plástica Como se estivesse pronto né Para fazer Agora sim Você está apto Você está chegando Nesse patamar né Você quer perguntar para o Nanga Chegou? Já fez? Como é que está esse processo? Está pronto para isso? Estou Eu quero Faltam dez quilos para Para Que eles O hospital Precisa para fazer a reparadora Você está com um ano e? Um ano e três meses Está chegando lá Está bom Para a gente se animar então E orar por isso né Também Porque a gente quer também ter o bem Vamos para o louvor abençoado A um milagre Aconteceu 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 Há um milagre acontecendo neste lugar É tempo de restauração É tempo de consagração É tempo de seguir a Jesus em louvor e adoração Hoje o milagre vai acontecer Hoje o milagre é só pra quem crer Hoje o milagre vai descer Com glória e poder Levante suas mãos, comece a receber Não seja um tomé que tem que ver pra crer Hoje o milagre vai descer Com glória e poder Há um milagre acontecendo neste lugar Há um milagre acontecendo neste lugar É tempo de restauração É tempo de consagração É tempo de seguir a Jesus em louvor e adoração Hoje o milagre vai acontecer Hoje o milagre é só pra quem crer Hoje o milagre vai descer Com glória e poder Levante suas mãos, comece a receber Não seja um tomé que tem que ver pra crer Hoje o milagre vai descer Hoje o milagre vai descer Com glória e poder Hoje o milagre vai acontecer Hoje o milagre é só pra quem crer Hoje o milagre vai descer Com glória e poder Levante suas mãos, comece a receber Não seja um tomé que tem que ver pra crer Hoje nós falamos sobre cirurgia bariátrica Esse é o nosso último bloco Rapidinho, né? Eu quero agradecer a presença de todos vocês Especialista Fernanda Doutor José Luiz também Da Roberta E também do Nani Agora a gente sabe, só pra pincelar Que é uma alternativa também, né? Pra pessoa que tá com sobrepeso O exercício físico e a educação alimentar Sem a cirurgia, né? Que existe também essa opção A gente já viu muitas pessoas Perdendo 50 quilos Inclusive a gente vê no Instagram, né? Muitos grupos de pessoas Fazendo essa comparação Então assim Tem muitas pessoas que têm medo De fazer uma cirurgia Não se acham aptas E acabam ficando decepcionadas Ou então não são aprovadas Num quadro como vocês descreveram É uma alternativa bacana A gente incentivar a pessoa, né? A correr atrás dessa situação Até porque é um pré-requisito Que para que essa pessoa se submeta A um tratamento como a cirurgia bariátrica Outros tratamentos já tenham sido feitos Feitos sem sucesso Então independente de qualquer coisa A questão da reeducação alimentar Da atividade física Isso precisa acontecer É um caminho necessário Então independente da escolha da cirurgia É óbvio que é necessário a gente incluir na nossa vida Acho bacana então isso que você falou Passa por etapas Se você se frustrou nessa Não conseguiu E aí vai se chegar a essa alternativa A título de curiosidade Nós temos na nossa experiência Pacientes que não precisaram ser operados Hoje tem um inclusive Que é campeão de alterofilismo Uau! Sem operação Porque através desse acompanhamento todo Sim Conseguiu E não precisou ser operado Infelizmente são poucos casos Mas essa recomendação que foi dito Alimentação Atividade física Serve para todas as pessoas Não só para os pacientes sobre isso E até o acompanhamento psicológico Que a gente tem falado aqui Às vezes as pessoas Elas acham que para ter esse auxílio Elas tem que estar em uma situação muito grave Quando não Se ela estiver sentindo alguma necessidade De compartilhar E de se conhecer Isso é muito bacana Eu acho que sobretudo também Não pode faltar fé Acredite que o Senhor é contigo E Ele te capacita Coloca a tua vida diante dEle E pede para Ele te dar a direção Eu tenho certeza Que certamente Ele vai te dar Deus te abençoe Você que está em casa Deus abençoe a sua família E abençoe a sua vida E esse dia maravilhoso Essa noite que você vai ter E agora vamos de boa música Vamos adorar o Senhor Com mais E é do CD novo Sim, a música RM8 Do Nani Costa CD novo está chegando Deus abençoe Obrigado Sabemos que todas as coisas Contribuem juntamente Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Pelo seu decreto Tudo coopera para o bem Daqueles que amam ao Senhor Daqueles que buscam sua face Daqueles que temem ao Senhor Mas em todas e todas as coisas Somos mais que vencedores Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Por aquele que perdoou Por aquele que suportou Toda dor por mim Por amor Seu nome é Jesus 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 Tudo coopera para o bem Daqueles que amam ao Senhor Daqueles que buscam sua paz Daqueles que temem ao Senhor Mas em todas, em todas as coisas Somos mais que vencedores Por aquele que nos amou Por aquele que perdoou Por aquele que suportou Toda dor por mim, por amor Seu nome é Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL